Boa tarde, você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro desta quinta-feira. Após sequência de baixos, os principais índices acionários do mundo sobem na sessão de hoje. No entanto, segundo economistas, não há notícias positivas e os índices crescem apenas por conta de ajustes técnicos. Na Europa, próximo ao fechamento, os índices acionários ficam no azul. No continente, hoje o Banco Central Europeu anunciou a manutenção da taxa básica de juros na zona do euro em 1,25% ao ano. No mesmo sentido, o Banco da Inglaterra manteve os juros básicos em 0,5% ao ano. E a balança comercial do Reino Unido ficou deficitária em 2,8 bilhões de libras esterlinas em abril, estável na comparação com março. Nos Estados Unidos, os índices acionários também têm leve alta. Por lá, hoje foi revelado que os estoques no atacado cresceram 0,8% em abril, ante o mês anterior. Analistas previam um acréscimo de 1%. Já as vendas do setor avançaram 0,3%, na mesma base de comparação. Ainda no país, o déficit comercial recuou para US$ 43,7 bilhões em abril, ante US$ 46,8 bilhões no mês anterior. O resultado veio melhor do que o esperado, já que analistas previam um déficit de US$ 48,8 bilhões no período. E aqui o Ibovespa registra alta, também diante de ajustes. Há pouco, o índice crescia 0,40%. Na renda fixa, sem surpresas com o Copom, os juros futuros oscilam sem definir tendência. Em instantes atrás, o DI, com vencimento em janeiro de 2012, apontava a taxa anual de 12,40%. E no câmbio, o dólar comercial sobe, vendido a R$ 1,58. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho